As pessoas vão dançar para soltar e espantar todos os seus demônios, ok? Então vamos que vamos, conto com vocês E não foge pra lutar Tudo que cê foi consumido, cê foi consumido Malando de novo, de baixo do céu A fé não vale, eu sigo na batalha Boa fé se espalha, a fé cega é falha A minha fé no peito, batendo firme, forte, dentro do coração Pra fazer diferença aqui, tem que ter disposição A fé não vale, eu sigo na batalha Boa fé se espalha, a fé cega é falha A minha fé no peito, batendo firme, forte, dentro do coração Pra fazer diferença aqui, tem que ter disposição Mão pro alto e vem! Oh! Boa! 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 Vem. Meu amor, pegue nossas coisas e vamos pra bem longe daqui. Quero te levar pra onde a gente possa sorrir. Onde a nossa felicidade não incomode alguém. Onde a gente possa andar sem temer o que vir. Vejo no futuro breve o nosso canto de amor. Onde a gente possa juntos construir um mar. Que nossas crianças cresçam longe dessa mentira. Que durante muito tempo nos escravizou. Que nos escravizou. Caos! Que nos escravizou. 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 E se discute nesse estado adrando Porque a gente não me faz o seu rosto E eu sou um filho forte contra a sua opressão A sua parte, porrata, que é atingida Eu tô me deixando, mas ele soube, eu soube, eu soube, eu soube E eu tô me deixando, eu soube, eu tô me deixando E vem se desculpa, vem com seu rosto Mas ainda você não vem direito, tá bom Tira um porrado e bomba Tira um porrado e bomba Podem desprezar a nossa gente nesse instante Para não botar meus veterinários do cliente Tira um porrado e bomba Tira um porrado e bomba Podem desprezar a nossa gente nesse instante Para não botar meus veterinários do cliente Tira um porrado e bomba Podem desprezar a nossa gente nesse instante Para não botar meus veterinários do cliente Tira um porrado e bomba Tira um porrado e bomba Podem desprezar a nossa gente nesse instante Para não botar meus veterinários do cliente Vai tomar meu cufinha da puta Go! Go! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, nos livrai-nos do mal, nos livrai-nos do mal, nos livrai-nos do mal, nos livrai-nos do mal, você, meu amor. Onde a nossa felicidade não incomode alguém, onde a gente possa andar sem temer o que vir, vejo no futuro breve o nosso canto de amor, Onde a gente possa juntos construir um lar, que nossas crianças cresçam longe dessa mentira, que durante muito tempo nos escravizou. O que nos escravizou, que nos escravizou, que nos escravizou, que nos escravizou.